Vamos começar mais um dia em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José. E todos os meus irmãos que deixam seus escritos, agradeço a todos, que todos orem comigo. E hoje vou fazer uma oração para o irmão no escrito, Fausto. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te ilumina. E todos esses que vejam minha oração, que escutam minha oração, olhem também por ele. Ele está com um problema no rins, que Deus vai abençoar ele. Deus vai iluminar, que você vai conseguir com fé, você vai vencer essa batalha. Porque Deus te deu essa batalha, você vai vencer com o nome de Deus, viu, meu irmão Fausto. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias. O seu nome significa o Senhor da cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio, o divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos concede minha graça à força que necessito para poder suportá-lo com paciência, oferecendo pelo perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a unir o meu sofrimento com Jesus e Maria em busca da graça de Deus na oração, na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através desse vale de lágrimas. Quero seguir tua inspiração em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim da minha viagem sob a tua proteção constante em graças de Deus. Anjo Rafael, bendito tu que revelastes a ti mesmo como assistente divino do trono de Deus. Venha minha vida, ajude-me nesse momento de prova. Concede-me a graça e a bênção de Deus a favor que te peço por tua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias. E essa for a vontade do Criador, São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, roga por mim. Amém. Que São Rafael possa estar sempre te auxiliando, meu irmão. Que você vai vencer essa prova na vida, né? E ele vai te levar à cura. Todos meus irmãos que orem junto comigo, que somos uma família só, poder fazer sempre essa oração e lembrar desse nome, dessa pessoa que é muito importante para mim, que é meu escrito. Fausto, que Deus vai te abençoar, que você vai ter a cura nos seus rins, viu meu irmão? Que Deus te proteja. E eu agradeço a todos os meus irmãos, a toda a minha família que está aqui ouvindo minhas orações, que deixe seus escritos. Eu agradeço e que toda honra e toda glória é de nosso Deus.